O povo brasileiro vai, no futuro, cobrar as responsabilidades. Não é comum esse genocídio. Em outros países foi dito aqui que talvez 75% das mortes pudessem estar sendo evitadas. Isso é o que a base científica nos coloca hoje a partir das medidas que o governo vem tomando. Por enquanto, porque pode ampliar o presidente em plena pandemia, com mortes ainda em um número muito elevado, como foi explicado, com um platô muito alto. E ele fala em retirar a máscara, convoca a Copa América para o Brasil, diz que está tudo voltando ao normal e não está, vai ampliando ainda mais esse problema e atrasando a vacinação, iludindo o povo com cloroquina. É muita coisa errada, não é? É fácil ver que é errado, mesmo a gente que não é do ramo, não é das ciências médicas e biológicas, mas a gente vai aprendendo, não é possível. A gente vai escutando os cientistas e a gente próprio vai aprendendo, tirando conclusões. Parece que o presidente só quer ouvir aquilo que nos seus ouvidos esquisitos caem bem, mas a ciência não escuta. Está agora na CPI um debate muito interessante, estou recebendo aqui notícias, sobre infectologistas que estão colocando a claro o que esse governo fez e as responsabilidades dele. Então, a associação agora dos que foram vítimas do Covid terá um papel muito importante no Brasil no futuro, tanto para que as pessoas possam reaver pelo menos o mínimo daquilo que tiveram de prejuízo e as famílias, mas também para que esse presidente da República tenha a punição que mereça ele, o seu governo e os genocidas que o cercam em governos paralelos, em ministérios paralelos, para bajular ele e a família. E nas palavras agora do senador Randolfo Rodrigues, também para ganhar dinheiro com a cloroquina. O deputado Humberto Costa fez uma denúncia também vigorosa. Doutora Cláudia, eu sou autor aqui de um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito, que foi chamado de CPI da cloroquina, mas eu não consegui as assinaturas para além do campo da oposição do governo Bolsonaro. Eles cercaram de toda forma para que nós não fizéssemos da CPI da cloroquina. E além das questões que a CPI agora já viu relativas à propagação da doença e do genocídio, há também muita corrupção por trás disso. Agora, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro foi pego com a boca na botija pedindo para laboratórios que são de amigos seus e de apoiadores para que pudessem receber da China insumos para a produção da cloroquina. Ele próprio fazendo a intervenção disso. Então, virou lobista da cloroquina. E não é à toa, tem muito dinheiro envolvido nisso. Então, além de tudo, tem corrupção também. Com certeza que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai destrinchar. Eu já participei de muita CPI na minha vida. Eu já participei de muita CPI na minha vida. Eu já participei de muita CPI na minha vida. Eu já participei de muita CPI na minha vida. Eu já participei de muita CPI na minha vida. Obrigado.